reconhecer o erro é sem dúvida alguma o primeiro movimento para se mudar sem reconhecer as limitações e os equívocos as escolhas e suas consequências não temos como mudar o mundo pode te dizer pode apontar mas se você não se curvar nesse movimento de humildade nada vai modificar isso é uma questão básica da vida humildade gente representa a gente colocar o pé na terra perceber limites e possibilidades humildade é se esforçar em se fazer pequeno porque quem se faz pequeno se torna gigante o que nós vemos na terra geralmente é um campeonato em que as pessoas querem ser gigantes e a grande maioria se torna medíocre a mediocridade ela está associada à presunção à arrogância ou aquele movimento que nos impede de pesquisar fomentando a ignorância a acomodação toda acomodação é véspera do precipício crise significa oportunidade já pararam para pensar nisso? a sociedade quando nos deparamos com as calamidades com as comoções a sociedade não promove um movimento para se ajustar para recompor para reconstruir quando a gente tem as tragédias o brasileiro não se movimenta com aquelas campanhas de solidariedade e a gente vê um campeonato maravilhoso de auxílio ao semelhante por que que nós temos que viver as calamidades as tragédias para movimentar em busca de atender aos sofredores? por que não promover isso de uma forma espontânea? pegaram aí o que eu quero dizer? se todos os brasileiros se todos os cidadãos do planeta terra que tem um pouco para oferecer e ninguém é tão pobre que não tem algo para dar o mundo não seria o mundo que é hoje não existiria tanta miséria não existia tantas complicações porque nós estaríamos vibrando numa faixa em que o amor ao próximo seria a lei da sociedade não precisava nem de ter mais prisões nunca existia não existiam não existia não existia que pode verse contra a lei da terra com a lei da terra e ao fim o pessoal não existiam das prontas o que dire